Estão abertas até 9 de agosto as inscrições para a sétima primavera dos museus, que neste ano vai ter como tema museus, memória e cultura afro-brasileira. O evento vai ocorrer entre os dias 23 e 29 de setembro e as instituições interessadas podem escrever programações especiais com o objetivo de formar e contribuir. Para educação, cultura e consciência das comunidades. No ano passado, o mesmo evento reuniu cerca de 800 instituições, que ofereceram à população cerca de 2.400 atividades. Para mais informações, acesse o site do Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, www.ibran.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto